Pessoal, bom dia! Vamos falar da confusão da Copa América no Brasil aí, e acho que a coisa vai ficar complicada, hein? Com o STF entrando na jogada aí, realmente, vamos ver. Essa notícia foi sugerida pelo Santiago Matamoros, Nicolau the Great, impressora do Ciro Worms. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo, já sabe, gostando do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês viram ontem, né, a Comembol, ela decidiu que não faria mais a Copa América na Argentina, na verdade, originalmente a Copa América desse ano estava marcada para a Colômbia, aí vocês lembram, a Colômbia está tendo uma série de protestos lá, uma série de atos violentos lá na capital, a coisa ainda está bastante séria lá, então a Comembol havia passado a Copa América para a Argentina, a Argentina tinha aceito fazer a Copa América, coisa e tal, beleza, tudo certo, Quando chegou ontem, a Confederação Argentina decidiu não fazer a Copa América mais devido a risco de Covid, né, a Argentina está passando agora por aquela terceira onda, ou segunda onda, sei lá como é que vocês estão contando onda aí, aquela onda que a gente passou há pouco tempo atrás, né, a gente teve uma onda mais alta aqui no Brasil, já está, felizmente, já está melhorando agora, e a Argentina está passando por esse momento lá agora, né, então eles não quiseram fazer esse tipo de competição lá, e daí a Comembol falou com o Brasil, e o Brasil aceitou fazer a Copa América aqui no Brasil, o presidente da Comembol inclusive agradeceu ao Jair Bolsonaro por isso, e coisa e tal, aí pronto, né, aí você vê que o pessoal, a esquerdalhada foi a loucura, né, os pandemínios estão aí, nossa senhora, desesperados, é uma choradeira só, você vê programas da Rede Globo, então, porque vocês sabem que tem um contexto por trás disso daí, que a Rede Globo, ela perdeu os direitos de transmissão da Copa América para a SBT, então a Globo estava feliz da vida com esse negócio da Copa América estar dando ruim, né, estava para ser cancelada, não tinha alternativa, eles já estão falando agora em fazer até em Israel, nos Estados Unidos, não sei o que lá, se aqui no Brasil der ruim, mas é justamente por isso, porque a Comembol, ela tem os contratos de transmissão, né, que ela recebeu dinheiro por isso, então no final das contas ela precisa fazer essa Copa América e precisa fazer neste período, do dia 13 de junho ao dia 10 de julho, já começando agora na semana que vem, e esse é o grande problema que eu vou falar aqui, na verdade, o que vai acontecer com esse caso aqui, os deputados foram ao STF, coisa e tal, é aquele negócio, é uma besteira completa, não tem porquê negar a Copa América aqui no Brasil, não tem motivo nenhum para isso, o pessoal está alegando, ah, mas o Brasil tem muitos mortos, o nego faz aquele truquezinho de usar número absoluto, é lógico que tem muitos mortos no Brasil, porque tem muita população no Brasil, o Brasil é um país muito populoso, se você comparar com a Argentina, a Argentina tem mais mortos por milhares de habitantes do que o Brasil, a Argentina está pior do que o Brasil nesse caso, e o Brasil, como tem muitos estádios de futebol, tem muitas sedes, pode espalhar isso daí, de forma que não fique, não sobrecarregue nenhuma grande cidade, nenhum grande lugar, dá para fazer perfeitamente a Copa América, está tendo os campeonatos estaduais aí no Brasil todo, está tendo o campeonato brasileiro, está rodando nos estádios todos por aí o campeonato brasileiro, sem problema algum, e por que não pode ter o jogo da Copa América? Eu já falei para vocês, o problema aqui é bem outro, o problema aqui é justamente que o pessoal da oposição quer que o Brasil fique pessimista, que o brasileiro fique preocupado com a doença e coisa e tal, e se começar uma Copa América agora, o brasileiro vai querer ver a Copa América, vai distrair, vai sair dessa paranoia absoluta que o pessoal está vivendo, está tentando manter o povo, essa paranoia sem sentido contra essa doença, então fica esse pessoal, a oposição não quer isso, o principal problema deles é lógico, tem vários problemas aí, primeiro o problema da Rede Globo, que está muito chateada da Copa América acontecer, ela tinha expectativa da Copa América nem acontecer, que aí ela se dá bem, ela não pagou nada, o SBT pagou e se deu mal, mas não é só isso, para a esquerda, para a oposição, eles querem que o povo fique focado na doença, preocupado na doença, com a visão de que está tudo ruim, que nada está funcionando, não sei o que lá, que o país está indo para um matadouro completo, que está morrendo todo mundo, essas coisas idiotas, de vez em quando aparecem os comentários nos meus vídeos, que eu não acredito, os caras falando não que não sei o que lá, que você não sabe como essa doença é grave, que você já pegou, mas você pode pegar de novo, amigo, só fonte da Rede Globo, é isso? É mesmo? Você jura? Caraca, bicho, que coisa? Vai lá, acredita aí no que você quiser, o pessoal parece que ficou com um cérebro liquefeito de medo, de doença, não consegue pensar em outra coisa, e aí para a oposição isso é ótimo, porque essas pessoas estão muito pessimistas, elas estão achando que o Brasil está muito mal e coisa e tal, a vida delas deve estar muito mal realmente, é verdade, se a pessoa está em casa sem fazer nada esse tempo todo, tem muita pena dessas pessoas realmente, mas o fato é que é só você olhar para a janela e você vai ver que o país está funcionando, podem ver, podem olhar, está tudo funcionando por aí, os campeonatos estão rolando, em todos os campeonatos do Brasil estão rolando, qual a diferença entre um jogo do time brasileiro e um jogo da Copa América? Não tem diferença nenhuma em termos de risco para a saúde. Ah, mas o pessoal está vindo de fora. Sim, está vindo todo mundo vacinado, acho que isso foi até uma condição que o governo brasileiro colocou, todas as pessoas que vierem vão estar vacinadas. Pronto, tranquilo, resolvido o problema. E no final das contas, esse pessoal vai estar em estádios, vai fazer os jogos da Copa América, não vai ter impacto nenhum, o problema da oposição é justamente o fato de que você vai ter uma distração para o povo. O povo vai ter uma coisa para ver, vai ter uma novidade que quebra essa coisa de medo, de doença, de pensar só na doença, que é tudo que eles não precisam, porque eles sabem. Aquilo que eu falei para vocês, no momento que o pessoal começar a perder o medo, no momento que o pessoal passar para trás esse negócio da doença, meu amigo, a oposição vai ter um problema, vai ter um problema muito sério. O problema disso todo é aquilo que eu falei, ok, o governo brasileiro aceitou, em tese, não tem nada na legislação que possa impedir esse acontecimento, mas vocês sabem como é o STF. O STF puxa da cartola um entendimento, uma hermenêutica constitucional quinte-dimensional para fazer um entendimento de acordo com o direito fundamental a não jogar futebol, não sei o que lá, inventa uma coisa qualquer lá e proíbe esse troço. É o que vai fazer. Não tem lógica nenhuma, não tem base nenhuma em direito, mas, meu amigo, são eles que mandam, então, no final das contas... E veja, e nesse caso tem um outro problema aqui, que é até mais sério, que é o fato de que esse troço já é em duas semanas, ou seja, sem ser nesse final de semana agora, nesse próximo, no seguinte já tem jogo. E qual que é o problema disso? O problema disso é que eles podem muito facilmente fazer um eliminar, suspendendo essa decisão, e daí, mesmo que depois eles julguem, dizendo que, ah, não, não, não era proibido, realmente não tem lei que possa proibir isso, ah, mas aí já teve eliminar, e aí o que a Comembol vai ter que fazer? A Comembol vai ter que correr para outro lugar, porque ela não pode esperar duas semanas para ir decidir se vai ter, porque vai chegar no dia 13, que é o dia da estreia da Copa América, já vai estar em cima da hora, entendeu? Ou seja, se a justiça der uma eliminar, e certamente vai dar, certamente vai ter alguém lá no STF que vai dar uma eliminar favorável a isso, o PT já entrou com uma ação, o PSB também já entrou com uma ação, certamente vão proibir, hoje em dia quem manda aqui no Brasil é o STF, vocês estão vendo, a gente está na mão desses ditadores, imitadores de Batman lá, não tem jeito, então o provável que vai acontecer é isso, eles vão botar um eliminar suspendendo, aí a Comembol vai ter que correr atrás de outro lugar, porque ela não pode esperar duas semanas para o julgamento efetivo, porque o julgamento efetivo vai sim na porta do jogo, na porta da estreia, então realmente assim, foi uma coisa legal, mas sinceramente eu não estou mais levando fé não, não estou achando que não vai rolar não, é lógico, valeu a pena, só para ver os pandemínios arrancando a calcinha pela cabeça, os caras ficaram de espéria, muito choro, o cara é muito choro, meu Deus, ai meu Deus do céu, que vai ter Copa América no Brasil, meu Deus do céu, eu estou muito nervoso, jogo do Flamengo pode ter, mas Copa América não, como assim Copa América, as pessoas vão distrair, não pode, enfim, aí estava, ontem foi um festival, você viu o pessoal da Globo, então meu Deus do céu, eu me diverti, horrores, vendo os comentaristas da Globo, irritado, absurdo, meu Deus do céu, que vidas, vamos salvar vidas, meu Deus do céu, o Randolk Rodrigues aqui pediu, lógico, a CBF tem que depor na CPI da Covid, caralho, ô Rodolfo, você acha que alguém ainda está levando a sério essa porcaria aí, fala sério meu amigo, para com isso, olha só, olha o papo do cara, não, porque se o presidente tivesse agilidade para responder a Pfizer, não sei o que lá, meu amigo, não tinha vacina no passado, que porra é essa de agilidade em responder, não tinha vacina no passado, porra, vão chamar o cara, vão, não vai fazer diferença nenhuma, isso daqui não tem problema nenhum, isso daqui não quer dizer nada, como eu morro ainda foi agradecer o presidente Jair Bolsonaro, aí pronto, aí essa esquerda foi a loucura, aí não pode, aí quebrou tudo, então bom, valeu, valeu por ver os pandemínios aí, chateados da vida, arrancando as calcinhas pela cabeça, muito divertido, alto entretenimento, ver o choro no Twitter do pessoal, mas infelizmente, eu acho que realmente, quando botar o STF no meio, meu amigo, fudiu, a verdade é essa, aquele negócio, não tem jeito. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like, se inscreva no canal, isso me ajuda, e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos, e vídeos com temas libertários, para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho, e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site, https.2.2 barras, ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.